E aí pessoal, aqui é o Motomer e bem-vindos de volta a nosso SteamWorld Dig 2. Bora lá continuar jogando que eu tô curtindo pra caramba. Eita, tá, eu só não quero falar com você agora. Tô curtindo pra caramba o jogo, vamos conversar com você antes da gente descer pras minas. Estou trabalhando nas minas por eras, né, por muitos anos, querida. Mas nunca senti nada como esses terremotos. Eu investigaria se eu pudesse, mas olha pra mim. Eu não tenho muito de minerador ainda que tá... sobrou em mim. O que aconteceu com você? Foi algum acidente horrível de mineração? Não, eu dei algumas das minhas partes do corpo pra fazer algum dos meus Cogon Boys. Tá, provavelmente foi pra fazer os tipos filhos dela, né. Foi o maior erro da minha vida. Bah, que chato. Esse carinha aí, essa luzinha, eu gostei dela, porque ele é... Dela, não, dele. Ele é meio chato, mas acho que vale a... É interessante como personagem. Hum, eu gosto das suas botas. Oi? Ah, sim, ah, que legal. Elas foram melhoradas pra algum tipo de máquina debaixo do deserto. Ah, 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 as hidráulicas extras, provavelmente fazem elas bem rápidas. Esse, essas máquinas de equipamento nas estações de mineração são bem legais, certo? Ah, por quê? Como? Ah, ok. Elas podem ser encontradas em todas as minas e são muito, muito antigas. A gente não sabe exatamente quem as construiu, mas eles parecem que funcionam muito bem pra o nosso, pra nossa raça. Ao longo dos anos, os mineradores fizeram algumas estações de mineração em volta das máquinas. Nós sabemos que algumas delas, onde algumas delas estão, mas as minas são muito, muito maiores do que a parte que está sendo trabalhada, né, que as pessoas trabalham. Então, eu ouvi falar de algumas outras estações com algum equipamento legal, perdida em andares mais profundos na minas, sabe? Então, isso aí provavelmente é aquela máquina que deu a nossa habilidade de correr, né, lá no primeiro episódio, lá naquela primeira área. Bom, agora a gente pode vir aqui pra esquerda, só pra garantir aqui... Eu ainda posso matar esse bicho aí? Vamos ver se ele dá alguma coisa. Ah, é B, né? Tá, ele dá um pouco de XP. Então, acho que vale a pena matar ele, né? Vou conversar com você. Ah, parece que você está pronto pra cavar. Então, agora você vai me deixar ir mais fundo na mina agora? Claro, só me mostra que você pode iluminar a lanterna que está ali e eu vou abrir a escotilha. Hum, certo. Então, está na hora de alguém começar a minerar esses túneis. Eu acho que o seu amigo passou pela passagem da rocha vermelha de alguma forma ou de outra. Normalmente, você poderia usar o sistema de tubos pneumáticos pra chegar até lá e voltar, mas ele está engastalhado depois do terremoto. Talvez seja esperto limpar esse tubo primeiro, né? Agora, vamos abrir algumas dessas escotilhas e deixar você descer. Ok. Então, a gente pode minerar. Última coisa. Você está prestes a explorar um mundo grande e perigoso lá embaixo. Se você quiser manter aí uma ideia de onde você está indo, você pode usar esses marcadores no mapa. Claro. Vamos ativar aqui os marcadores. Se você quiser, você sempre pode habilitar ou desabilitar os marcadores na workbench lá na cidade. Agora, não vou te segurar mais. Boa sorte limpando os tubos na passagem pra não sei aonde, né? Certo. Nós temos aqui o mapa. Eu ainda quero voltar ali, né? Pra pegar aquele negocinho depois, mas... Ó, já começamos a achar minério aqui. Gostei. Threshium. É, não é bem minério, minério. É, eu lembrei que eu não preciso de... De ficar apertando sem parar. É só apertar e segurar. Bom, eu não sei exatamente... Eita. Não sei exatamente o que que... Eita. Uou. Ó, louco. Legal, gostei. Tá, vamos iluminando essas partes aqui. Só que aí... Como que eu faço? Esse é o grande problema, né? Como que eu faço pra poder... É, subir, né? Tipo, se eu não tenho uma área... Não tem um jeito de eu acessar por cima... Tipo... Cortar aqui, porque é certeza que eu vou fazer besteira se eu fizer diferente. Cai aí, aí. Certo, eu tô quase chegando do lado de lá, né? Que eu acho que não tem passagem pra lá, né? Faria sentido. Certo, mais Threshium pra gente. E eu tenho que descobrir onde que a gente encontra mais essas lâmpadas, né? Porque... Eu preciso de luz. Ok, vamos conversar com o Fenn. Ei, tá ficando escuro. Eu quase não consigo ver nada. E eu sou feito de luz. Suba na cidade e... Renove suas lâmpadas pra que eu não fique perdido aqui. Aonde eu vejo a quantidade de lâmpadas que eu tenho? Tem recursos, cogmods, artefatos, sistema, blá, blá, blá. Ah, realmente tá bem mais escuro que antes. Bom, em vez de subir pra cidade agora... Deixa eu ver... Eita! Ok. Tá, minha intenção era pegar mais algum tipo de... De minério, sei lá. Olha lá, ó. Aqui tem mais um pouquinho. Então eu posso pegar no máximo de... É... Doze, né? Doze Threshiums. Doze loot, vamos colocar assim, né? Antes de subir. É o que parece. Porque ali embaixo tem três slots. Dezinhos? Certo. Eu não conversei com você, né? Vamos ver. Nossa, você parece... Um... Um bot de cidade pequena. Como eu. Que maravilhoso. Estou me sentindo meio solitário ultimamente. Como... Um cara... Um estrangeiro. Eu achava que era só... O cheirinho da... Do banheiro, né? Que tá ali. Mas sim, é um cheiro de... De alguém estranho. Ele... Ele faz uma piadinha com estrangeiro e estranho. Vamos colocar assim. A coisinha brilhante aí está certa. Eu não estou pronto pra cidade... Pra vida na cidade grande. Na verdade é pronta, né? Que é uma robô. Será que você poderia tentar ser um pouquinho mais legal? Pra variar um pouquinho? Ou fan? Ah, talvez seja legal. Ah, eu duvido. Duvido que eu vou gostar. Tá, então é uma menina aqui. Igual a Dorothy. E nós temos o cassino. O cassino é... É artefato, né? Que eu preciso entregar pra ele. O que tem pra cá? Será que... Tem algum tipo de super inimigo aqui que vai me bloquear a passagem? Oh! Windy Plains. Provavelmente... Tem algum outro tipo de inimigo aqui. Eu não vou mover aqui muito não. Porque eu acho que eu ainda preciso de pegar... Provavelmente alguns upgrades e tal. E com certeza tem muito o que explorar aqui em El Matino. É... Então eu vou lá vender minhas coisas. Opa! E depois a gente vai continuar descendo e explorando. Pra poder... Achar mais coisas legais, né? Ok, vamos trocar. Ok, vamos trocar. Tá, então foi nove. Certo. Ele tá falando aqui que parece que eu tô querendo limpar os tubos pneumáticos. Só que parece que o prefeito fechou os tubos pneumáticos pra... Tipo... Como vingança contra os seus irmãos mineradores. Falando dos quais, eu não vi aqueles caras em um bom tempo. Eu só esperando que eles... Melhorassem o jogo deles. Melhorassem a qualidade deles. Agora que... Você trouxe alguma competição, né? É... Mas eu deveria saber... É... Mais do que isso, né? E não esperar um trabalho duro daqueles caras. De qualquer forma... Ter os tubos fechados está me... Custando um pouquinho, sabe? Porque eu não tô recebendo tanto dinheiro quanto antes. Tá, vamos perguntar pro prefeito. Às vezes ele sabe alguma coisa sobre isso. Ah, finalmente... É muito bom ter alguém trazendo minério lá de baixo. Novamente. Bom... Talvez... Exceto algumas... É... Alguns encontros com alguns bichos nojentos. Só fazendo progresso. Ah... Como eu disse pra todo mundo. Eles estão... É... Se preocupando por nada. Ok. Vou descer até a passagem de Red Rock. E ver se eu consigo consertar aquele tubo. Ok. Só não pare de trazer minério precioso pra superfície. E gaste suas rendas em alguns dos estabelecimentos da cidade, tá? Então parece que esse tubo pneumático é esse negócio aqui, ó. Que eu vou poder acessar pra ir em outro lugar, né? Vamos ver nessa Workbench aqui. Fazer os upgrades. Backpack significa que eu vou poder trazer mais... É... Tem mais coisa... Trazer mais pedra comigo, né? E eu posso... Assim, aqui é o marcador que eu posso habilitar ou desabilitar. Sprint Hydraulics. Tá, não tem nada aqui. E os upgrades, eu acho que não tem nada que eu possa pegar. Não. Só tem a Backpack, eu poderia aumentar... É... Tá, vamos aumentar aqui o espaço que eu quero. Na minha mochila, que aí eu vou poder trazer mais itens, né? E bora voltar a explorar mais um pouquinho. Tem que ver porque a questão da luz... Parece que a lâmpada... Agora eu tô brilhando de novo. Será que o meu brilho tem a ver com o quanto eu cavo? Ou será que é o quanto que eu vou pra baixo? Ou quantas luzes dessas eu acendo? Cobre, cobre, vale um pouquinho mais. Ó, Barrel, que vale 10. Caramba. Tá, então ainda bem que eu trouxe... Que eu peguei aquele upgrade, né? Vamos ver aqui. Tenho a impressão de que vai ter alguma coisa legal aqui. Claro, assim que a gente matar esse carinha. Ô, louco! Tá, mais fácil ainda, né? E ali tem um mapinha que é útil. Tá, tem um carinha ali em cima. Só que... Eu não sei se eu vou conseguir... Acessar ele. A não ser que eu... Faça isso aqui que é bem chato. Aê, beleza. Daí pegamos um Blood Drop. Tá, tem mais um bichinho ali. O pior... É que não dá pra eu... Passar fácil pra lá. Ó, minha luz tá acabando. Ah, lá em cima é a luz. Ok, então é por tempo. Muito bom fazer ele... Uou! Ah, isso recupera a minha luz. Olha que da hora. Gostei de ver, então. Ó, ali tem uma... Tem uma... Ai, 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 ai. Beleza, tem luz aqui. Eu poderia entrar na... 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 Na porta. Não sei o que isso me faz. Vamos matar aquele carinha ali primeiro? Eita. Ah, 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 ah. Aqui não, rapaz. Aê. Ele me dá um pouquinho de luz? Não. Infelizmente. Será que mostra aqui no mapa o... Os minérios? Não, né? Aqui é um... Tá... Tá, vamos ter que fazer... Eita, como que eu vou fazer... Pra... Subir ele de novo. Como não dá pra... Ixi, eu acabei de perceber que eu fiz besteira ali. Tá, vamos descer aqui. Vamos abrir essa porta. Patchwall Grotto. Parece que é uma caverna. Chamada de Patchwall. O que que é isso? Ah, não dá pra eu subir. Não dá pra escalar aqui. Que da hora. Por isso que chama Patchwall. Talvez seja... É... Eu tenho que comprar alguma atualização pra poder subir nessas paredes. Área secreta descoberta. Que tem... Amuleto de Baal... Dand... Lalalala. Parece que é um... Artefato, né? E tem isso aqui também, que eu imagino que eu tenho que quebrar. Ó, um upgrade cog. Tá ali em cima. Provavelmente isso aí vai me... Opa, tem outra coisa ali, ó. Ah, droga. É... Isso vai me dar um upgrade pra alguma... Pra alguma habilidade que eu tenho, né? E... Opa, a minha luz... Foi reacesa. Que da hora. Gostei. O único problema... É que eu ainda não tenho como... Subir, né? Vamos ver se eu consigo abrir aquela... Aquela luz ali... Eita! E, 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 e... Tá, eu vou ter que sofrer um pouco de dano aqui. Vamos acender essa luz. Luz... Luz... Será que dá pra eu descer até... Cara, como que eu vou voltar? Ah, eu acho que é só eu... Bom... Isso aqui resolve um pouco o problema, mas eu queria mesmo... É, beleza. Dá pra fazer assim. Não, não dá. Bom, olhando por aqui, eu não tô muito longe da... Do meu objetivo lá embaixo. Acho que eu vou descer, correndo. Ver se eu consigo... Ai! Crap! Aê! Tá, isso vai estar mudando um pouquinho de luz... Não, eu tô meio longe. Eu tenho que descer e fazer uns... Uns buracos, assim, de lado. De vez em quando. Pra eu poder... Não tem espaço pra pegar esse recurso aqui. Tá, não vai dar pra... Pra ficar aqui enquanto... Por enquanto, né? Porque minha luz tá acabando. E também eu não tenho recurso suficiente. É, recurso não. Luz suficiente. Eu queria... Era o seguinte. É chegar aqui, ó. Sem precisar ter dado essa volta toda, saca? Beleza. Ah, entendi. Então ali... É... Eu só posso pegar... Itens do mesmo tipo dos que eu já peguei antes. Nossa, e ainda bem que eu precise de... Ainda bem que tem aquele mapa ali, senão eu ia ficar totalmente perdido aqui. Certo. Vamos entregar esse tanto de coisa. Eu acho que eu achei um artefato. Então vamos ver esse cara aqui. Ah, esplêndido! Você encontrou um artefato fascinante já. Pra mostrar minha apreciação, eu vou te dar uma blueprint. É uma esquemática pra alguma coisa. Você tem que levar até o workbench e tem que usar os cogmods para fazer funcionar. Nós temos o olhar de Odin. Eu vou te dar outra blueprint se você me der três artefatos no total. Tá, então a gente já mostrou um, acho que faltou dois, certo? Vamos vender as coisas aqui. Certo. Hum, bastante dinheiro. Legal, 32. E vamos ver que dá pra gente melhorar aqui. Upgrade. Deixa eu ver as cogs. Ah, eu preciso de dois upgrades cogs. Pra melhorar isso aqui. E eu posso fazer um upgrade cog aqui. Mostra a vida dos meus inimigos quando você tiver danificado eles. Ah, interessante. Mas não sei se vale a pena agora não. Iron pickaxe, isso é muito legal. Porque vai, acho que vai melhorar a minha eficiência, né? Tipo, minha força do machadinho. É 25, acho que vale a pena. E o próximo que eu vou pegar é Miner's Bright. Vai ficar um pouco mais iluminado, né? Vamos descer, fazer a última run desse episódio. Mas eu acho que dá pra gente chegar até o objetivo ali. Eu acho. Certo? Aí, Trash 1 já tá aqui. O bom é que o loot não some. Nossa, que legal. Agora eu tô... Ai. Agora eu tô quebrando essas pedras bem mais rápido. Ok, eu vou ter que passar aqui por cima. Eu queria usar, né? No meio do pulo, mas não rola. Vou cavar pra cá. Ô, louco! Eu posso cavar... Quebrar a... O bichinho antes dele nascer. E agora eu tô correndo um pouquinho mais. Porque eu sei que... A luz, né? Ela não é... Pra sempre. Não é que aquilo ali eu vou ter que cavar do outro lado ali. Não dá pra quebrar aquilo. Tá, então... Ó, ganhamos level up. Não sei exatamente o que... Que isso vai me dar de bônus. Ah, é. Ganhamos mais upgrades. Mas, é... Parece que eu ganho mais dinheiro agora toda vez que eu vender alguma coisa. E eu tô minerando tudo aqui que tem pra minerar. Ai! É... O dano do... Da... Da picaretinha não mudou, né? Ainda preciso de duas porradinhas pra matar... Quer dizer, três porradinhas... Pra matar um desses... Eu podia ter cavado ali. Enfim, deixa eu correr com um pouco de luz que me resta. Eita! Ai, 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 ai! Ah, que legal! Eu posso usar eles pra se matarem. Gostei. É... Só vamos tomar cuidado aqui pra eu não causar... Pra eu não cometer o mesmo erro. Eita! Tá, eu tô quase morrendo. Tomar cuidado. Eu tô meio que jogando correndo aqui. Que isso? Passagem da rocha vermelha. Legal. Então, isso aqui parece que só quebra quando eu tô em cima. Legal. Essa deve ser a passagem da rocha vermelha. Tá, já tá cavado, né? Se você tiver alguns explosivos, você poderia destruir esse entulho aqui. Não é uma má ideia. Eu deveria voltar pra cidade e perguntar por aí. Sim, explosivos. Talvez você exploda algumas das suas partes. Ok. Vamos garantir que a gente tá querendo só limpar o tubo pneumático, né? Esse robôzinho, essa luzinha, ela é meio... Meio assassina, né? Beleza. Bom, mas já chegamos aqui no nosso primeiro objetivinho. Não dá pra eu cavar de lado aqui. Eu preciso do meu peso pra poder cavar. Então, realmente, agora eu sou forçado a voltar pra cidade. Mas agora, pelo menos, dá pra gente usar o tubo pneumático. Fica muito mais fácil, né? Vamos conversar agora. Hey, eu nunca autorizei a reabertura desses tubos. Ah, segura a sua mandíbula, meu filho. Esses tubos são a melhor forma de se mover nas minas. A passagem da rocha vermelha já... Já, tipo, cedeu, né? Por causa de todos os terremotos. Você não pode provar que os terremotos fizeram isso. Poderia ter sido qualquer coisa. De qualquer forma, eu vou precisar de explosivos pra limpar. Eu acho que você pode encontrar alguns explosivos na estação de mineração de Burster. Só mantenha um pouco mais pra leste. Quando você descer, aí você vai encontrar. Ah, saquei. Legal, então a gente vai... Pra lá. Mas a gente vai pra lá no próximo episódio. Por enquanto, vamos só vender isso aqui. Sim, vou torcer pra conseguir... Acho que é o suficiente, né? Pra eu pegar... Ela tá falando que tem uma armadura melhor. E se eu quiser melhorar, agora eu posso melhorar a armadura aqui por R$25,00. Eu vou... Melhorar a luz, porque aí eu vou poder explorar mais, né? De uma vez só. E é isso aí. Eu vou encerrar por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Próximo episódio a gente vai descobrir essa nova área da mina. Pegar os explosivos e progredir com a nossa história. Até o próximo vídeo e falou!